Gente, eu já cheguei em casa e vi esse vlog por aqui, gente. Nossa, eu tô com a coluna assim, meu Deus, porque eu fiz a faxina na minha sogra e a maioria da faxina não tem gravado, eu gravei pouco, né, uns minutinhos que vocês viram aí. E agora eu cheguei em casa fazer vitamina, né, e ó, hoje eu vou pôr mamão, banana e leite, açúcar, gente. Eu vou pôr aqui ainda. E minha esposa, ele tá arrumando aqui o cifão da pia, lembra, gente, que eu colocava um balde aqui? Ele foi lá comprar o cifão aqui, ó, tá vendo? Mas eu coloquei o balde, vai caindo ali, depois eu limpo, ele vai arrumar mesmo. Ó, encerra esse vlog, ó, lembra que eu mostrei o céu azul aquela hora, ó, choveu bastante, apagou poeira. Gente, último vídeo esse que eu tô fazendo, último vídeo, gente, imagina, do mês, tá bom, mano? É o último vídeo do mês de outubro e vamos começar com tudo, né? O mês de... não, amanhã é que dia? É, amanhã é dia primeiro, é. Mas último vídeo aí de outubro, obrigado a vocês todos que ficaram comigo, tá bom? E vamos se despedindo aí, né, de outubro, hoje. Um beijo, um queijo, fique com Deus. Vamos nos canais parceiros, estão todo o link aqui pra vocês lá com a filha, tá bom? E se você não votou no mim, desafio melhor. Melions, gente, tem tanta gente que visualiza o vídeo e não vota, gente, não custa nada o votinho lá, sabe? E o voto, pra você que não sabe votar, o link vai tá aqui embaixo, é só clicar no link, desafio Melions. E, gente, lá é um coraçãozinho, tá bem na cara, tá escrito assim, votar. Clique em votar, que você tem que, é, tá logado na conta do Facebook. Mas eu não tenho o Facebook, Rafa, mas lá o Melions, ele disponibiliza pra você criar uma conta lá, tá bom? Só a senha e o nome lá, só, gente. Não paga nada, não é perigoso, é um site confiar, tá bom? Beijo e tchau! Oi, meninas, tudo bem? Hoje é, que dia? Hoje é quarta-feira, começou mais um vlog, gente, tudo cabelado assim, acordei e fiz pouco tempo. E hoje eu disse na minha sogra, o que eu vou fazer, gente? Adiantando minhas roupas aqui, porque ontem não deu pra me adiantar. Então, tô adiantando aqui. E o que der pra me fazer aqui, eu vou deixar feito, entendeu? O que não der, depois eu faço. Minha sogra hoje, eu vou lavar a calçada dela com maquininha, sabe? Porque ela vai tirar a craca mesmo, assim. É, aqui em casa também tô querendo fazer isso. Então, deixa o like nesse vlog, que vai ser bem divertido, vai ser bem legal. Comenta aqui. Eu tenho várias parcerias aqui no canal, gente. Eu vou deixar disponibilizados os links da parceria de canal, tá? Canal é simples, um vídeo igual o meu mesmo. Quando você terminar de assistir o meu vlog, convido todos vocês, mutirão aí, ó. Faço um atirão de assistir os vlogs das minhas amigas, tá bom? Gente, eu nem tomei café da manhã. Agora é umas seis e pouco. Acabei de olhar. Era 6h36, agora é 6h37, por aí. Tô aqui na labuta, gente. Tô lavando roupa. Tô. E vou desligar a mangueira aqui, que já encheu. Vou aqui na labuta. Vou lá. Aí, mas daqui a pouco eu vou bater esse lençol aqui. O dia tá assim, gente. Lindo, ó. Tá um céu azul. Ó. Cafézal. Ó, o céu azulzinho. Cafézal dando bom dia pra todos vocês aí. Boa noite, né? Porque esse vídeo vai só de noite. E olha, gente. Tô fazendo plim, plim. Ó, gente. Ontem tinha um papelão ali atrás, lembra? O papelão que eu tinha colocado ali. Não sei se eu mostrei. Aí, eu fui arrastar ele pra ver se ele tava bom pra brincar com a Marica na grama. Tinha uma baita de uma aranha armadeira assim, né? Um gelicote, gente. Com esse calor. Mas é a aranha rasa, entendeu? Fecha o porta da casa, amiga. E é isso, gente. Tô aqui, tô com fome. Tô guardando as roupas da Marinha que eu trouxe da minha mãe. Um tchão. Tô guardando as roupas da Marinha que eu trouxe da minha mãe. Tá escuro, né? Vamos abrir essa janela, amiga. Tchão lindo, olha. Ó, tô guardando as roupas dela. Vou separar na peça que eu vou levar a minha sogra. Vou levar essa. Porque a gente não sabe que criança derruba as coisas na roupa. Quem tem criança vai me entender. Ó, tá vendo? Então, eu tô guardando aqui. Tem mais dentro desse saco aqui. É roupa dela mesmo, gente. Só trouxe. Tá tudo limpinho, tá? E é isso, gente. Vem acompanhando esse dia. Deus abençoe todos vocês. A casa de vocês. A família de vocês. Tudo bom? E um beijo e um queijo. Espera daqui a pouco. Uh! Uau! Música 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 Lavei toda a cozinha com o cabão de soda, ficou o piso bem branquinho, tudo tudo, lavei louco do almoço, limpei a mesa, tudo limpinho, gente, agora minha esposa tá arrumando um chuveiro, ó, banheiro eu lavei e ficou limpinho, gente, ó, ficou limpinho. Aí choveu, ó, tudo molhado.